Mas eu volto aqui e falo uma coisa que eu não quis saber que era certa, né? É, linda, certamente esses votos não serão tão bem escritos quanto sejam, assim, que tem o mundo lá escrito, né? Isso é assim, escreveu muito bem, né? Mas são de coração, como aquele pedido de namoro há 10 anos, quando estávamos numa festa brega, em um lugar estranho que eu nunca havia ouvido falar. Ele pede o outro numa festa brega, né? Pois aí, aqui estamos. Parece que está a música enorme, Mônica. Quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não? Que não existe razão? E ao longo desse tempo, do nosso tempo, como vocês sabem, muita coisa foi diferente do padrão, não só o pedido de namoro na festa brega. Nossos primeiros meses, por exemplo, quando convencionar que tudo seja um mar de doses, eu diria que o nosso é um mar bem agitado, afinal, éramos muitos diferentes. Mas foi nas nossas diferenças que nos encontramos. Procurei uma pessoa que pensasse igual a mim, mas escolhi aquela que me fez pensar diferente. Procurei uma em que tivesse sossego, mas escolhi aquela que trouxe um monte de coisas novas para a minha vida. Enfim, eu me apaixonei. Sobre o mar agitado na marinha, diziam que um marcar muito vai por um marinheiro. De fato. E no Egito desse mar, na determinação de estarmos juntos, fomos nos ajustando, nos complementando e nos tornando bons marinheiros. Marinheira, você. E tudo foi ficando cada vez mais suave. Nosso relacionamento amadureceu, aprendemos a nos amar com as nossas diferenças. Muitas viagens pelo Brasil vieram, o Chile, a Disney, vivemos o Rio. Fomos morar juntos, Dolores chegou, DPU te chamou, veio a pandemia. Muitas lives de vinhos. Entramos de cabeça no kite. Começamos a explorar a região norte, altas aventuras. Faz mala, desfaz mala, arruma as coisas da cateorra. E vamos para a praia. Quando a pandemia passou, fizemos treino, fizemos mergulho, colocamos um apartamento, planejamos dois casamentos. Fomos para a Tailândia, cá distamos. Como não podia ser diferente na praia, né? Nesse tempo todo, o negócio só melhorou. Amadurecemos, crescemos e encontramos um outro. Nosso ponto seguro. Eu sei que eu, você e Dolores já formamos uma família linda. Mas crescendo um pouquinho, ela será ainda mais linda. Obrigado por ser essa companheira generosa, parceira, aventureira. E você é o melhor também, quando é preciso tomar decisões difíceis. Prometo estar sempre ao seu lado. Nas horas boas, nas horas ruins. Prometo dizer eu te amo todos os dias. E fazer café também. Que Deus nos abençoe. Que os próximos capítulos das nossas vidas sejam de bons ventos e mais tranquilas. Te amo.